Viva, sejam bem-vindos ao Serviço Público Bloco de Notas. É um programa que existe para ajudar os alunos dos últimos anos do secundário e que se transformou numa companhia e até numa necessidade para quem quer saber mais. Agora estamos aqui neste horário noturno de reflexão ao fim da noite, a partir da meia-noite, sempre, no princípio da sua quarta-feira, somos o primeiro programa do dia na rádio. E claro, tem centenas de episódios em podcast para ouvir quando quiser. Já sabe que sempre que ouvir esta música... E a música para os nossos ouvidos está a ouvir o Serviço Público Bloco de Notas. E neste princípio de madrugada... Até 1926, portanto, à ditadura militar, houve vários ciclos políticos, mas havia uma diferença. É que utilizava-se o espaço sem branco e, de alguma maneira, o leitor, apesar de tudo, tinha um controle sobre a extensão da prática sensória. Ora, uma das novidades em 1926 foi retirar o espaço sem branco. Quando se abria um jornal, por exemplo, durante a Primeira Guerra Mundial, e se tinha uma primeira página praticamente toda em branco, o leitor iria tentar especular e procurar encontrar qual seria o conteúdo que teria sido cortado. Ora, o que muda em 1926 é que a censura vai impor que se ocupe o espaço sem branco. Ela torna-se mais imperceptível. Também não se permite discutir, não. Estamos com Júlia Leitão de Barros. É doutorada em História pela Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, com tese sobre o jornalismo político republicano radical no início do século XX, em Portugal. O mestrado foi sobre o controle da opinião pública durante a Segunda Guerra Mundial e é coordenadora da secção de Ciências Sociais da Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa. Tem obra publicada, nomeadamente a Tese de Doutoramento sobre o Jornalismo Político Republicano, obra publicada sozinha e em coautoria. Professora Júlia Leitão de Barros, muito obrigada por se juntar ao Serviço Público Bloco de Notas da Antena 1 para falar de uma parte da história contemporânea de Portugal que passa por aquilo que ficou escrito em papel de jornal com a particularidade de não se poder escrever aquilo que realmente aconteceu. E isto é aquilo que se chama censura. É, é uma das facetas da censura, a censura à imprensa. Mas não é muito fácil definir a censura, porque a censura está em muitos territórios, mas sim, no campo mais normativo. A censura atuou em Portugal, sobretudo sob a imprensa, mas não só, em todos os meios de comunicação social. Quando é que começou a haver censura em Portugal? Vamos para a definição do que é que é censura, não é? Se formos para uma definição da censura institucionalizada, com um caráter mais normativo, regulatório, etc., bem, a censura remonta. Vamos para o material em preço, não é? Sobretudo ali no século XVI, em que há um certo reforço. Bem, mas se formos para a censura, num caráter mais estrutural, com todo um arsenal de formas de exclusão, bem, aí se calhar temos que ir quase para a história da humanidade, não é? Faz parte, excluir. E se nós nos fixarmos em Portugal, por exemplo, na monarquia havia censura? Claro que sim. Quando estudamos o Estado Novo, normalmente, há quase a necessidade de falar, sobretudo, do período liberal, não é? Desde o estabelecimento do regime liberal, que foi bastante complicado em Portugal, como a gente sabe. Falamos de 1820. Depois temos a Constituição em 1922, não é? Pois, depois temos a Constituição em 1922. De qualquer maneira, a ideia subjacente ao regime liberal foi a defesa de um conjunto de liberdades e, aliás, a liberdade de imprensa constituía, de alguma maneira, pós-liberais, o garante do progresso. Era um sustentáculo poderoso para o sistema político. Só que as coisas foram bastante mais difíceis e, portanto, houve muita dificuldade em estabelecer as regras de convivência entre os vários protagonistas políticos e a luta fez-se também através de restrições de avanço e recurso, enfim, no campo do espaço dedicado à liberdade de expressão. Claro que na monarquia houve, na monarquia e na República, muitos atropelos à liberdade de expressão, não é? Está fora de dúvida. Acho que os historiadores falam de um corte com o liberalismo no Estado Novo, e agora vamos aqui para a ditadura militar. Estamos a falar mais do que atropelos à liberdade de expressão. A liberdade de expressão deixa de ser um valor. Apesar de tudo, durante todo o período do liberalismo, seja na monarquia, seja na República, no espaço público, a liberdade de expressão continuou a ser alvo de polémica, de discussão. Os atropelos eram denunciados pelos opositores, normalmente eram os governos que atropelavam a liberdade de imprensa. E, portanto, o que se passou de verdadeiramente novo é que se retirou este valor, não é? Que é o da liberdade de imprensa, do próprio espaço público. Isso é uma diferença, logo à partida, bastante significativa. E retira-se sem contestação ou com contestação? Retira-se de uma forma que é inovadora também, porque até 1926, portanto, à ditadura militar, a censura aos jornais fazia-se, alguns jornais eram suspensos, houve uma primeira fase, por exemplo, na República, foram os monárquicos, as principais vítimas, no período da monarquia liberal os republicanos, enfim, houve vários ciclos políticos, mas havia uma diferença, é que utilizava-se o espaço sem branco. E, de alguma maneira, o leitor, apesar de tudo, mesmo durante a Primeira Guerra Mundial, tinha um controle sobre a extensão da prática sensória. Ora, uma das novidades em 1926 foi retirar o espaço sem branco. Isso faz com que a própria censura se torne mais invisível, mesmo que se ponha lá avisado pelos serviços de censura, independentemente disso, quando se abria um jornal, por exemplo, durante a Primeira Guerra Mundial, e se tinha uma primeira página praticamente toda em branco, a censura, o leitor iria tentar especular e procurar encontrar qual seria o conteúdo que não teria sido cortado. Ora, o que muda em 1926 é que a censura, já a partir daí, progressivamente, vai impor, portanto, que se ocupe os espaços em branco. Ela torna-se mais imperceptível. Também não se permite discutir, não é? Mas durante a Primeira Guerra Mundial estávamos na Primeira República, supostamente com liberdade de expressão. Sim, mas o contexto da Primeira Guerra Mundial, não só em Portugal, mas em todo o lado, houve abusos, atenção. Mas o critério era, o da segurança, em princípio, seriam assuntos que pudessem ser utilizados pelos adversários, os beligerantes. Portanto, nós participámos ao lado dos aliados e a censura arrugava-se inicialmente de recair sobre aqueles assuntos que pusessem em causa a segurança nacional. Portanto, alguma informação sobre militares, sobre a marinha, enfim, que fragilizassem uma situação que era a de beligerância. Obviamente, depois, alargou os seus atributos e também acabou por conter conteúdos de política interna. Isso já não era só sobre a guerra, não é? Pois, mas de qualquer forma, houve ali um caráter de legitimação das medidas adotadas que tinha a ver com o caráter excepcional de uma guerra e de proteção dos nossos interesses e da nossa soberania e tudo mais. As coisas são um bocadinho diferentes. Portanto, em 1926, na ditadura militar, porque recaem sobre as questões da política interna, claramente. E são propensivas, lentas, não é? A introdução da censura não é uma coisa que ocorra de um momento para o outro, não é? Temos a censura, a começar com mecanismos diferentes, portanto, a não mostrar os tais espaços em brancos que há pouco a professora Júlia Leiton de Barros falava. E depois temos aí 10 anos em que só temos jornais, mas depois entra outro meio de comunicação social aí, em meados dos anos 30, do século XX, que é a rádio, que é uma censura diferente. A rádio tem uma particularidade em Portugal no início, que é, por um lado, desde os anos 20, que existiam algumas emissoras mais ou menos amadoras, não é? Desde logo é como em relação à televisão, falta de capital para investir seriamente na rádio. Portanto, a questão... Isso é a primeira rádio, eu creio que é de 1925, a CT1A, não é? Mas eu estou a falar, por exemplo, de 1935, quando começou a emissora nacional. Pois, eu percebo, a emissora nacional. Eu só estou a tentar explicar que, de alguma maneira, nos anos 30, com a criação de uma emissora, de um sistema radiofónico de tipo misto, não é? Em que, por um lado, o Estado tem um monopólio, mas pode conceder a privados a exploração. Os espaços de programação, sim. Que se consolidasse o Rádio Clube Português, tinha à frente figuras próximas do regime, que aparecesse a Rádio Nascença. Como o Botanho Nis, que agora se logrou. Exatamente, que apareceu a emissora nacional. Mas a censura aí não se fez como na imprensa. Portanto, foram colocados no interior das rádios figuras próximas do regime, que, de alguma maneira, controlavam aquilo que saíam, planeavam a programação. E, portanto, era uma censura vigiada, mais ao longe, digamos assim, sem uma estrutura própria dedicada à rádio. Também, as rádios não eram propriamente rádios de informação. O pessoal político estava ali no interior, que tinha ali um papel de mediador entre os interesses do poder político, da própria emissora. Mas a verdade é que nos anos 30, em particular o Rádio Clube Português, era de uma tal proximidade, que não só colaborou, ativamente, por exemplo, na Guerra Civil de Espanha. Como é que foi feita essa colaboração na Guerra Civil de Espanha do Rádio Clube Português? Portanto, durante algum tempo, no início dos anos 30, colocou-se uma questão que era saber se era possível ou não, para além da emissora nacional, existirem rádios em Portugal que pudessem ser financiadas com publicidade. Era isso que aspirava o Rádio Clube Português e outras emissoras. E o Rádio Clube Português conseguiu, de alguma maneira, uma posição excepcional, que era exatamente poder financiar-se com publicidade. Em troca disso, ou pelo menos com uma enorme proximidade com o regime, o Rádio Clube Português ganhou particular relevo durante o período da Guerra Civil de Espanha, porque não só acompanhou o lado nacionalista, naturalmente, com muito cuidado, e através de reportagens várias, como permitiu que o Rádio Clube Português fosse, de alguma maneira, o porta-voz de algumas figuras que estavam em Portugal e que, de alguma maneira, permitiram ao Rádio Clube Português auxiliar, mesmo diretamente, os próprios nacionalistas. A propaganda nacionalista, não foi só no rádio, aliás, nós temos outras colaborações estreitas na Guerra Civil de Espanha com os nacionalistas, isso fez com que a emissora nacional pudesse, portanto, a emissora nacional oficial do Estado pudesse abster-se de uma participação ativa ao lado dos nacionalistas, e, portanto, não comprometendo uma espécie de vínculo de neutralidade que Portugal, apesar de tudo mantinha, com a Sociedade das Nações face à Guerra Civil, e permitiu a uma rádio privada ganhar esse lugar sem o comprometimento, o compromisso, o colocar em causa a neutralidade que o Salazar tinha, pelo menos, de fachada de manter a Sociedade das Nações. O Salazar não foi neutral na Guerra Civil de Espanha? Não, mas era exigido, ninguém foi neutral e todos disseram que eram neutrais, ok? Isto é, os franceses disseram que eram neutrais, portanto, havia uma... A ideia era de não participação, não é? Só que toda a gente participou. A neutralidade... Não era possível a emissora nacional assumir as múltiplas funções de apoio ao lado nacionalista que a Rádio Português pôde assumir por ser uma emissora privada. Não sei se me estou a fazer entender. Perfeitamente. Professora Júlia Leitone Barros Tinha várias funções estes boletins. Tinha, por um lado, permitiam controlar o próprio aparelho sensório, isto é, se estaria a funcionar bem ou não. Permitia aos próprios ministros saber quais os principais assuntos que lhes diziam respeito e às suas respectivas pastas que se tinham sido cortadas e, portanto, tomar conhecimento do mal-estar, pois, e, portanto, tinham aqui várias facetas. Isso é uma espécie de uma gazeta interna livre. Uma gazeta livre. Esses boletins de cortes são depois aperfeiçoados. Estamos com o Júlia Leitone Barros. É doutorada em História pela Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Como é que é feita esta consolidação da censura até à Segunda Guerra Mundial? Como é que se prepara terreno para isso? Em relação à censura, há aqui alguma discussão em torno do momento em que ela se consolida. Eu acho que foi um processo extremamente lento. Normalmente chama-se a atenção para a importância que, a partir de 1935, com uma tentativa de reorganizar os serviços de censura, portanto, a partir de 1935, nesse momento, houve, de facto, um esforço de tentar tornar os procedimentos censórios, agora estamos a falar em relação à imprensa, mais claros. No entanto, no meu ponto de vista, as coisas começam ainda antes de 1933, logo em 1932, ainda no momento em que não era absolutamente claro no interior da diretoria militar que decorresse obrigatoriamente a instauração de um regime autoritário e que recorresse à censura. E, portanto, digamos que já em 1932, sem que houvesse um conhecimento público do que estava a acontecer, já estavam a ser lançados alguns procedimentos burocráticos que seriam, no fundo, aos poucos aperfeiçoados. Como, por exemplo, que... Como, por exemplo, boletins, boletins internos. E os boletins internos, em 1932, portanto, aparece o boletim número um. E esses boletins eram produzidos por quem? Eram pelos próprios serviços, eram boletins de cortes. Inicialmente, eram semanais. Depois, lá está, a partir de 1935, passam a ser diários. Há uma diferença substancial, mas começam por ser semanais. Inicialmente, faz-se uma recolha dos principais cortes, portanto, não são todos, que são organizados tematicamente e que são, depois, divulgados, que é pelo Presidente da República, pelo Presidente do Conselho de Ministros, portanto, pelo Salazar, pelo Carmona e por todos os ministros. Portanto, isto, no fundo, são os boletins com os pedaços de texto cortados? Sob assuntos considerados relevantes, porque foram cortados da imprensa portuguesa. Tinham várias funções, estes boletins tinham, por um lado, permitiam controlar o próprio aparelho sensório, se estivesse a funcionar bem ou não, permitiam aos próprios ministros saber quais os principais assuntos que lhes diziam respeito e às suas respectivas pastas que tinham sido cortadas e, portanto, tomar conhecimento do mal-estar, pois, e, portanto, tinham aqui várias facetas. Isso é uma espécie de uma gazeta interna livre, uma gazeta livre. Esses boletins de cortes são depois aperfeiçoados, há também, mais tarde, boletins de recomendações, portanto, isto passa a ter uma periodicidade diferente, passam a ser diários, passam a ser exaustivos. Portanto, uma espécie de jornal para o governo, para os membros do governo. Sim, é uma forma de ter conhecimento, de facto, do estado da opinião pública também, não é? Isto bem, se os boletins estavam a incluir assuntos ou polémicas ou temas ou mesmo, às vezes, denúncias de situações e de irregularidades administrativas, pode ser de tudo, não é? Os assuntos são, de facto, muito variados. E começa isso em 1932? Depois vai-se aperfeiçoando, não é? E dura até? Só que se saiba, pelo menos, dura até 1944. Até à guerra. E depois continuam até, ao final, acho que no Marcelismo ainda existiam. Eu conheço os boletins até à Segunda Guerra Mundial, até ao final da Segunda Guerra Mundial e o que é interessante é que passam a haver outros boletins. Eu estou a falar disto porque estamos a falar de um aparelho burocrático, não é? Que se vai complexificando. E há um outro tipo de boletins que é os boletins de recomendações. Onde, então, de Lisboa se dá recomendações aos próprios censores sobre qual o tratamento a dar sobre alguns assuntos da atualidade. Imagino, por exemplo, o Carmona vai fazer uma visita. Carmona, que era o presidente da República. vai fazer uma visita ao Porto na próxima semana e nesses boletins de recomendações são dadas indicações sobre a forma como deve o censor atuar perante as notícias dessa visita. Isto é, não deve aceitar nenhuma interpretação neste sentido ou naquilo. Isto é, além dos boletins de recortes, temos também boletins de recomendações, o que nos dá perceber o próprio controle por parte da Direção-Geral de Censura que está em Lisboa da atuação dos censores. Ora, como se isto não bastasse, esta regulação da censura vai ultrapassar a própria direção dos serviços de censura. o Secretariado de Propaganda Nacional por esta altura que também aparece em 1933 e que tem à frente o António Ferro tem uma dimensão que nem sempre é muito valorizada e isto dá para ver a burocracia em volta da censura que é o de elaborar mensalmente também boletins e boletins sobre o quê? Sob a imprensa sobre as revistas e os jornais e portanto os assuntos publicados dando conta do grau de eficiência do trabalho da censura isto é, dizendo x jornal estendeu-se excessivamente sobre este assunto devíamos ter mais cuidado com este jornal que apresenta isto é, de alguma forma é isso que é interessante nos anos 30 da parte do Secretariado de Propaganda Nacional com a elaboração de boletins mensais sobre a imprensa publicada há uma espécie de controle do próprio trabalho exercido pela censura portanto para dar ideia daquilo que é a própria censura era censurada era controlada bem e se quisermos não é alargar a questão da censura e estou a falar da censura à imprensa nacional e estrangeira não é já falámos da rádio mas a censura depois está polverizada em vários organismos por exemplo o cinema e o teatro está sob a alçada do Ministério da Educação por exemplo a rádio tem a interferência da Administração Geral dos Correios o que é engraçado estar sob a alçada sobretudo a questão da distribuição das ondas está sob a alçada do Ministério das Obras Públicas tem a ver com as comunicações e portanto há aqui um polverizar de vários centros de censura nós levamos isto até às últimas consequências chegamos às autarquias chegamos aos vários organismos que também atuam com grande sobretudo nos anos 30 estamos a falar dos anos 30 tem um papel muito importante eu estou a falar por exemplo da Legião Portuguesa a mocidade portuguesa que naquele período em que se consolidam e ganham expressão pública nos anos 30 sobretudo durante a Guerra Civil de Espanha que tem um papel importante também na denúncia na denúncia por exemplo a imprensa escrita portuguesa era feita a priori mas a imprensa estrangeira e os livros era a posteriori portanto nós encontramos por exemplo no Arquivo Nacional do Torre do Tombo várias denúncias para o Gabinete do Ministro do Interior de legionários de gente anónima que vêm dizer há um livro à venda na livraria Sada Costa ou na enfim na livraria que não me parece que seja condicente com os princípios do Estado Novo portanto há aqui a colaboração nestes anos 30 de outros organismos para uma maior eficácia da censura que também acho que é importante e portanto tem o seu peso Tudo isto acontece com a publicação também da nova Constituição de 33 em que era prevista a liberdade de imprensa Pois mas sujeita à regulação posterior não é? Pronto era a tal regulamentação A tal regulamentação que de alguma maneira permitiu fazer mas ao mesmo tempo o Estado Novo tem uma particularidade ele assume a censura como um instrumento político não é? A censura é apresentada como de alguma maneira protetora dos portugueses contra os seus os seus vícios as suas formas doentias de fazer política portanto surge como uma necessidade para proteger quase os portugueses de si mesmos não é? e isso faz com que seja apresentada quer a censura quer a propaganda como necessária para reabilitar os portugueses e isso é assumido publicamente nos discursos não é? do Salazar sabemos nós assumindo também uma postura elitista não é? de há um escola um conjunto de pessoas disponíveis para no fundo orientar os portugueses no bom caminho há muitas afirmações ao longo dos anos 30 do Salazar há uma que eu gosto particularmente que é quando ele afirma não me interessa que todos me dêem razão basta que saibam as minhas razões isto é esta constante afirmação de que o momento é o salvador é também de salvar os portugueses não é? os portugueses de uma maneira geral foi desamputada uma parte do conhecimento e isso é algo que se estende até aos dias de hoje e acho que esse é o problema maior da censura é que ainda hoje nós temos uma herança que não permite e dificulta mesmo a construção de uma memória coletiva mas por outro lado é possível manterem-se algumas das ficções que herdámos num país é que não havia muita corrupção pois não ela não era falada um país onde se vivia com relativa tranquilidade pois bem todo e qualquer esboço de mal-estar era retirado portanto há aqui uma destrução que se mantém presente e que dificulta ainda hoje a nossa relação com o passado connosco próprias no fundo estamos com o Júlio Leitão de Barros agora durante a Segunda Guerra Mundial para se perceber aquilo que se passou na Segunda Guerra Mundial é importante perceber que houve uma espécie de acordo tácito entre Portugal e a própria Grã-Bretanha e a Alemanha no interesse em que Portugal não entrasse na guerra portanto houve ali uma neutralidade que conjugava interesses dos vários beligerantes e tudo mais e nesse sentido também se chegou a um acordo dos próprios limites pelo menos deveria obedecer a propaganda dos beligerantes mas foi difícil de alguma maneira acomodar aquilo que eram as pretensões propagandísticas sobretudo a partir de 1940 a partir da queda de França quando as coisas se adensaram mesmo em que houve um crescente de interferência das formas mais variadas no campo estamos a falar da imprensa aliciaram-se naturalmente os jornalistas havia uma clara distinção entre os jornalistas anglófilos e germanófilos aliás isto começou até antes da guerra desde os convidar a visitar Berlim e Londres para os trazer para a causa portanto há aqui um namoro ao jornalismo que depois se vai traduzir durante a guerra por um oscilar da tendência pró-anglófila ou pró-germanófila também muito dependente daquilo que é o desenrolar da guerra no momento em que os alemães estão altamente vitoriosos e vencíveis e tudo mais a tendência para a imprensa portuguesa estar também receosa e portanto a censura evitar um excesso de alinhamento com a Grã-Bretanha mas no final da guerra quando as coisas mudam já é permitido um maior alinhamento portanto falar da segunda guerra mundial é falar de uma constante adaptação aos novos dados geoestratégicos e militares e tudo mais não há um único caminho mas a tendência foi normalmente mais anglófila que germanófila depois da guerra houve algum alívio ou não? Sim, sim depois da guerra houve ali um período de alguma indefinição e algum alívio da censura da censura houve ali um período inicial sobretudo quando o Salazar que nos anos 30 tinha quase assegurado que a democracia estava de facto posta na gaveta e no pós segunda guerra mundial vem dizer que há uma democracia orgânica bem e portanto há um adaptar do regime ao pós-guerra que passa por permitir desde logo que haja uma participação mesmo que condicionada e limitada do mudo não é? nas eleições obviamente unidade democrática que era uma frente que juntava várias fações oposicionistas portanto que ia desde os velhos republicanos democratas até mesmo monárquicos liberais passando pelo partido comunista português portanto era uma frente um movimento frentista e que de alguma maneira nesse período inicial do pós-guerra estavam bastante esperançosos que a guerra pudesse de alguma maneira representar o fim dos autoritarismos também em Portugal e portanto o Salazar também de alguma maneira deu-lhe um espaço um espaço que foi protagonizado sobretudo pelo Diário de Lisboa e o Jornal República onde conjunturalmente foi possível um alívio da censura mas que também durou pouco durou o quê? nem meia dúzia de anos menos retomou dois anos depois já estávamos com uma situação bastante semelhante ao período anterior à guerra professora Júlia Leiton de Barros para nós terminarmos esta nossa conversa há ainda aqui um ator digamos assim que é a Igreja a Igreja também colaborou nesta censura ou não claro que sim eu penso que uma das questões mais interessantes para falar da censura neste período do Estado Novo é olharmos que é para o protagonismo da educação e portanto do Ministério da Educação e de todas todas as formas que foram adotadas novas de olhar a educação desde logo por exemplo logo em 28 acabar com o ensino misto não é? é um exemplo normalmente dá-se outros mas foi bastante precoce a intervenção da área da educação havia ensino misto até 1928 exato estou a dar um exemplo solto mas que dá conta do que está a mudar e depois isso tudo em articulação também com uma reabilitação do estatuto e da influência da Igreja católica que de alguma maneira é um contributo fundamental acho que não é possível mesmo entender o que se passou nos anos 30 sem a atuação por exemplo da censura em retirar o assunto religioso do debate político a questão religiosa tinha sido e continuava a ser um assunto em si mesmo de índole política e que muito precocemente e portanto ainda antes de 1933 tinha sido retirado do espaço público e neutralizado não é? isso foi logo bastante importante aliás nos tais primeiros boletins todos em 1932 tinham as suas temáticas questões sociais questões administrativas e questões religiosas era um assunto que interessava ter em conta portanto tinha uma dimensão política mas era uma dimensão que de alguma maneira portanto retirou-se do debate da questão da religião e isso permitiu uma possibilidade do Estado Novo poder contar com um aliado muito poderoso na construção de uma nova perceção da sociedade portuguesa foram os inúmeros púlpitos deste país que de alguma maneira se conjugaram na divulgação dos mesmos valores difundidos pelo próprio Estado Novo portanto Deus Pátria e Família como a gente sabe a ligação entre a igreja sobretudo na parte inicial e o Estado Novo parece-me ser bastante determinante para compreender a capacidade que houve em de alguma maneira impor uma leitura da realidade porque os profissionais da enunciação para além dos políticos para além dos jornalistas estão também os padres enfim são um conjunto de gente que de alguma maneira permite construir a realidade isso o Estado Novo contou para impor um país imaginado um país onde o debate não tinha espaço mas também não era valorizado em que a liberdade de expressão não era um valor a ser cultivado onde a informação passou a ser objeto a informação sobre os mais variados assuntos da atualidade passou a ser objeto talvez da maior e mais traumática penalização para a sociedade portuguesa e eu gostava de chamar a atenção para isto porque é isso que interessa na censura é explicar que ela facilitou muitíssimo todas as outras atividades propagandísticas propriamente ditas porque ela retirou através de cortes sucessivos informação aos portugueses e portanto os portugueses não tiveram conhecimento não puderam digerir as suas próprias dificuldades não puderam pensar pensar-se enquanto sociedade nas suas várias dimensões isso amputou uma certa capacidade que a informação facilita uma certa capacidade como coletivo como sociedade podemos ter de melhoria basicamente aquilo que eu gostava e acho que é importante salientar é que interrompeu mesmo que o processo tivesse sido cheio de avanços e recusos e tudo mais interrompeu um processo que estava em curso de alargamento de gente interessada sobre os negócios públicos isso foi interrompido e isso tem consequências muito grandes porque não se tratou só de impor e construir uma realidade alternativa mas tratou-se também de condicionar a experiência do político por parte dos portugueses a sociedade em geral portanto aqui já não gostou de falar apenas naqueles que estão organizados naqueles que resistem de forma organizada em partidos grupos ou frentes unitárias os portugueses de uma maneira geral foi-lhes amputada uma parte do conhecimento sobre a realidade sobre a realidade e isso é algo que se estende até aos dias de hoje e acho que esse é o problema maior da censura é que ainda hoje nós temos uma herança uma herança que não permite e dificulta mesmo para já o trabalho da historiografia também isto bem nós andamos constantemente andamos constantemente com limitações que não temos noutros períodos em que há liberdade de imprensa portanto a informação é escassa é amputada e tudo mais e portanto a construção de uma memória coletiva é dificultada é mesmo dificultada para o trabalho mas por outro lado para os próprios portugueses é possível manterem-se algumas das ficções que herdamos não é? por exemplo uma ficção de um país é que não havia muita corrupção pois não ela não era falada um país onde se vivia com relativa tranquilidade pois bem todo e qualquer esboço de mal-estar era retirado portanto há aqui uma distorção que se mantém presente e que dificulta ainda hoje a nossa relação com o passado connosco próprias não é? no fundo e portanto eu gostava de chamar a atenção para isto porque acho que no campo por exemplo do jornalismo também deixamos uma herança péssima porque os portugueses não se habituaram a ser exigentes ter uma relação de exigência com os jornalistas não têm acumulado como outros países da Europa alguma experiência em relação de conforto com o próprio jornalismo isto é a relação dos portugueses com o jornalismo também está distorcida por estes 40 anos em que os jornais não se dedicaram à investigação aliás não puderam não é? portanto não temos sequer essa herança essa tradição não tem não existe há aqui uma série de questões que chegam até aos nossos dias e que são heranças de um passado de censura exato professora Júlia Leitone Barros muito obrigada pela sua colaboração com o serviço público bloco de notas da Antena 1 é um programa que tem a produção da jornalista Ana Fernandes os cuidados de emissão de Jorge Almeida com a ideia e a edição de Maria Floresta poderoso e já sabe sempre que ouvir esta música está com o serviço público bloco de notas é um programa para ajudar os alunos dos últimos anos do secundário e que se transformou também numa companhia e numa necessidade para quem quer saber mais o serviço público bloco de notas está em todo o lado em podcast agora também no RTP Ensina temos centenas de episódios sobre quase todas as matérias e o serviço público bloco de notas aparece quando um dia acaba e outro começa até a próxima Tchau